Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Tudo na medida do possível, né? Hoje eu resolvi gravar pra vocês o vídeo da mala arrumando a mala maternidade. Eu estou de 39 semanas. Eu já arrumei a mala, gente, já arrumei as coisas tudo, mas eu não gravei pra vocês. Eu decidi tirar tudo da mala e mostrar pra vocês o que é que eu tô levando. A mala da mãe e do bebê. Aí eu vou virar a câmera aqui e vou falando tudo pra vocês o que é que eu vou levar, o que eu vou levar pra mim, o que eu vou levar pro neném. Aí eu vou mostrar a barriga pra vocês, como é que tá o tamanho. Gente, eu já tô sentindo contração de treinamento e eu acho que o meu tampão já saiu a metade. Ai, por isso que eu já arrumei a mala. Arrumei a mala na correria, né? Eu arrumei a mala, eu tava com... No dia que eu fiz 39 semanas, eu arrumei a mala. Aí eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Se tiver escuro, me perdoem, é que eu tô aqui no quarto. Ai, qualquer coisa eu vou atualizando vocês. Gente, olha, eu já coloquei assim tudo num pacotinho, que é pra ficar mais organizado, né? Esses pacotes já estão tudo higienizados, que eu já higienizei. Aí eu coloquei tudo assim. Eu vou levar ao total, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trocas. Porque o hospital tá precário aqui. Aí eu não sei quantos dias eu vou passar lá. E nem sei se eu vou ter cesárea ou normal. Se for normal ou cesárea, aqui tá sendo assim agora. Você vai passar só 24 horas. Tem no dia e volta no outro. Aí eu não sei, né? Aí eu vou levar 6 trocas. Vou tentar aqui posicionar o celular pra vocês verem melhor. Eu vou tirar tudo do pacote. Falta só encaixar nenhuma dessas trocas, encaixar um lençolzinho. Porque eu vou levando só uma manta, que é a da saída maternidade. Que tá aqui. Vou levar só uma manta. E vou levar dois lençolzinhos desses fofinhos. Vou levar esse e vou pegar o outro aqui pra mostrar. Gente, antes eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou levando pra mim. Aqui dentro desse pacote, eu coloquei num pacote também. Eu coloquei uma toalha de banho. Um absorvente noturno. Desse aqui, ó. Que foi o que eu usei da outra vez, Miguel. E uma pasta de dente. Aí aqui tem quatro calcinhas. Aqui tem quatro calcinhas. Dessa daqui, vou mostrar pra vocês. Eu peguei G logo. Porque é mais confortável, né? Pra não apertar. Como eu falei pra vocês já. Eu não sei se eu vou ter cesárea ou normal. Eu peguei quatro. As quatro é dessa. Igual. Só muda a cor. Aí aqui tem um sabonete líquido. Pra o corpo todo. Pronto. Pra mim é isso. Aí aqui tá faltando ainda pente. A minha escova. Sim, é que tá faltando. É o desodorante. Que eu vou levar. Vou levar esse aqui. Eu não coloquei ainda na mala. Porque eu vou... Eu tô usando. E vou encaixar o que mais ainda? O hidratante. Falta o hidratante. O desodorante. A pasta de dente. E o pente. E creme de cabelo. Eu não vou levar. Vou levar o molde de cabelo. Pronto, gente. Aí aqui eu só vou levando. Dois camisolas. Duas camisolas. Vou abrir aqui pra mostrar uma pra vocês. Essa é a miguel que tá falando aqui, ó. Sim, eu vou levar essa. Ela não é daquela que é amamenta. Mas ela é bem folgadinha. Vai dar de boa pra mim. Pra mim, amamentar. E a outra é igual, gente. Só muda a cor e o... O desenho mesmo. É igual. Só muda o desenho e a cor. Aí. Pronto. Pra mim é isso. Já mostrei pra vocês o que é que eu vou levar pra mim. E aqui também, gente. Tem dois. Esqueci de falar pra vocês. Dois que eu tenho de amamentação. Que é esse preto. E aqui por baixo tem outro rosa. Eu não vou abrir pra vocês. Porque vocês sabem como é. Já. Não se entende a nossa. Aí eu vou começar a abrir os pacotes agora. Pra vocês. Vou mostrar as troquinhas. Primeira, segunda, terceira. Gente, o lençol que eu disse pra vocês que ia encaixar ainda na bolsa do neném. É esse aqui. Porque como eu não comprei nunca. Só comprei a manta da saída maternidade mesmo. Esse lençol é bem grandão. Tá vendo? Eu vou encaixar ele na primeira troca. Que tava faltando na primeira troca. Eu vou colocar ele. Deixa eu dobrar aqui. Eu mostro pra vocês. Gente, tá ruim pra mim gravar. Porque eu esqueci do pau de selfie. E eu tô sozinha gravando aqui. Aí não tem quem segure pra mim o celular. Gente, aí na primeira troca. Eu vou colocar esse lençolzinho. Aí o coelho. Um coelho, né? Coloquei. Aí uma fralda normal. Daquelas de tamanho normal. Eu não vou colocar a fralda de pano de boca. Vou colocar essas fraldas normal. Vou abrir uma pra mostrar pra vocês o tamanho. Pronto. Desse tamanho aqui, gente. Olha. Ele já tá tudo passado aí roupa já. Mas eu só vou abrir uma pra mostrar pra vocês. Porque... Pra não desarrumar tudo, né? Ah, eu só vou abrir essa. É dessa fralda aqui que eu vou levar. Em cada troca eu coloquei uma fralda dessa. Pronto. Aí a fralda. Aí eu vou levar um... Em cada troca também. Eu coloquei uma fraldinha P. De recém-nascido. Eu não... Comprei RN. Porque Miguel também não usou RN. Ele já foi logo pra P. E deu super de boa nele. Aí a primeira troca. Eu coloquei a luvinha. As duas luvinhas, né? Aí a meirinha. Aí isso aqui, gente. É tipo um pagãozinho. O conjuntinho, né? Aí tem esse casaquinho. Aí por baixo tem um body. E a calça. Que é o conjunto. E a luvinha, tá vendo? É tudo da mesma... Mesma cor. Pronto. Aí eu vou dobrar aqui. Ele tá de trás. Eu vou virar pra frente pra mostrar pra vocês como é que ele é direitinho. Ele é assim, ó. Tá vendo? Aí ele vai ser a primeira troca. Que ele é RN. É o menosinho que eu tenho. A única roupinha RN que eu tenho. Assim, gente. Aí eu organizei assim, ó. Nessa daqui é a primeira troca. Aí eu coloquei uma fralda descartável. Aí tem a calça, a luva e uma meia. Eu dobrei assim. Aí essa daqui é a primeira troca. Eu vou colocar no saquinho a primeira troca. E já vou mostrar pra vocês as outras. A segunda troca. Gente, vamos lá pra segunda troca. Eu vou levar um lençol... Outro... Botei outro lençolzinho. É igual aquele. Só que esse tem... Dezinho, né? Mas é do mesmo tamanho. Daqui. Tá vendo? Por fim, eu não vou abrir pra vocês. Porque vocês já viram o tamanho do outro. Aí segue o mesmo estilo do outro. Aí um coelho. Que é pra forrar no beicinho lá, né? Do hospital. Uma fralda. Tô vendo? É igual a outra. É um conjunto. Aí eu coloquei uma fralda. Aí tem... Deixa eu coisar aqui pra vocês. A roupinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. É um pagão também. É igual o outro. No mesmo estilo do outro. Da primeira troca. Aí... Ele é assim, ó. Deixa eu abrir pra vocês verem. Tá vendo? Na frente. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu não ia nem abrir. Porque vai amassar tudo. Mas ele é assim. Aí tem a calça. A calça. Aí eu coloquei essa meia. Tô vendo? Aí ele tem a luvinha. Aí a toquinha. Toquinha. E a fralda descartada. Pronto, gente. Eu coloquei assim. A fralda. Calça. A luva. E a meia. E a toca também. Tá embaixo. Gente, na terceira troca. Eu coloquei só uma fralda. Um coelho. Aí... Como tá muito quente. Eu coloquei só um macacão desse. De pezinho. Olha. Uma touca. E um macacão. De pé. Eu não vou abrir pra mostrar pra vocês ele todo. Porque vocês já viram. No vídeo de comprinhas. Que já tá aí no canal, já. Aí é só o macacão que eu coloquei. Ele é bem confortável. Bem quentinho. Não vou colocar pagão. E nem body. Porque... Tá muito quente. Aí eu coloquei uma meia. Nesse caso precise. Nesse conjunto. E a fralda descartada. Pronto. Aí eu organizei assim. Fralda. Toca. Meia. Ele é de pezinho, gente. Eu não sei nem se vai usar a meia. Mas se não usar no pé. Coloca na mão. Eu coloquei assim. Vou colocar em cima da fralda e do coelho. Gente. A quarta troca é igual a terceira. Só muda a cor do macacão. E que não... Na terceira... Na quarta troca. Não tem... É... O coelho. Só tem a fralda. Aí tem o macacão. Que é igual o azul. Só... Só muda a cor. Aí eu coloquei... Essa fralda. Eu não coloquei meia nesse aqui, ó. Porque o pezinho vira. Tá vendo? É feito azul também. O pezinho vira. Aí só coloquei a fralda. E o macacão. E a fraldinha de pano. Que como eu já vou levando... Dois lençóis. Dois lençóis. Dois lençóis. E três coelho. Aí... Dá pra reutilizar, né? Os lençóis. Dois lençóis da primeira e da segunda troca. Pronto, gente. Aqui tem duas trocas. Resolva. Se caso precisar, né? Se eu usar todas aquelas trocas que eu já mostrei. E precisar ainda de mais roupas. Aí eu coloquei mais duas trocas. Reservas. Aí eu vou mostrar pra vocês. Coloquei... Uma meinha. Aí tem o mijãozinho. Que é a calça, né? A calça. E o bode. Do manga longa. Vocês já viram também. Eu não vou nem abrir. Aí... Uma fralda descartável. E uma fralda de pano. Esses são reservas. Gente, esse aqui é igual. Eu nem vou abrir pra mostrar pra vocês. Porque é igual o verde. Só que... Só muda a meia. Essa meia. O mijão. E o bode. E aqui tem uma calça. Uma fralda. E uma fralda de pano. É igual a outra. Gente, já acabei de organizar aqui tudo no saquinho. Eu coloquei a sexta troca. E a quinta troca. Que são as reservas. Eu coloquei tudo junto. Porque é igual também, né? Aí... A primeira troca. Eu coloquei assim nos pacotinhos. Tá vendo? Primeira troca. Aí eu coloquei um papelzinho dentro. E eu mesmo copiei de caneta. A primeira. A segunda. Gente, eu coloquei assim. Primeira e segunda. Mas tanto faz usar essa daqui. Como primeira. Ou como segunda. Coloquei essa como primeira. Mas essa daqui tá mais completinha. Aí eu acho que eu vou deixar ela como... A primeira troca. Porque essa tem a toquinha. Tem... Luvinha. Tem tudo. Essa daqui tá faltando só a toquinha. Aí a segunda. Eu fiz a mesma coisa. Coloquei o nome... Não. Essa não é a segunda, não. Eita. É primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. E a saída da maternidade. Que é essa daqui. Eu não vou mostrar pra vocês. Porque vocês já viram também no outro vídeo. De comprinhas. Mas tem essa percatinha aqui. Que é de recém-nascido. Aí tem um... A saída, né? Aí tem o pano de boca. A fralda. E a manta. Uma fralda e uma manta. Eu não coloquei coelho nessa. Pronto. Só isso. Aí eu vou arrumar a bolsa. Eu coloquei as minhas coisas. E a de neném. Tudo em uma bolsa só. Que é a bolsa maior. Deu pra colocar tudo. E nesse bolso da frente eu coloquei. Todas as ultrações. E os exames. Vou mostrar pra vocês como foi que eu organizo. Que eu vou organizar dentro. Eu só vou abrir ela agora. Depois. Só pra encaixar o desodorante mesmo. No meio. A escova de dente. E o... É desodorante. Escova de dente. E o pente. Só isso. Aqui já tem toalha. A absorvente. A pasta. As calcinhas. Eu tinha onde amamentar. E o sabonete. Pronto, gente. Aqui embaixo eu coloquei o pacote. Pra minhas coisas, né? Embaixo. No último mesmo. Aí desse lado eu coloquei as duas camisinhas. Aí eu vou colocando aqui. A última troca. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ajeitar. Coloquei aqui a última troca. Aí... Vou colocar a primeira em cima. Deixa eu ver. Aí a quarta troca. Aí a terceira. Eita. A segunda. Toda vez tá sem... A primeira. Vou colocar aqui. A bolsa ficou mais apertada. Acho que por causa do lençol que eu encaixei. Mas eu vou tentar colocar tudo aqui dentro dessa bolsa. Pronto, gente. Já encaixei tudo aqui, ó. A bolsa ficou quase não fechando. Mais de outro ruim. Primeira e segunda. Gente, na bolsa de higiene. Produtos de higiene. Eu vou levar essa daqui. A menorzinha. Eu colei as pedrinhas. Eu mostrei pra se eu tinha colado as pedrinhas. Só que já caiu quase tudo. Aí a menor. Só vou levar essas duas bolsas mesmo. Aí eu vou levar... Eu coloquei a toalha de banho. Que aí a gente tá vendo se comprar outra. Pra ser duas, né? Se em caso essa daqui acontecer de sujar. Essas coisas. A gente vai levando uma toalha de banho. Eu vou levando na minha casa. É da casa de toalha fralda essa. Aí fralda. Eu vou contar aqui pra vocês quantas fraldas tem. Lembrando que em cada troca tem uma. Já. Sim, gente. Aí vai levar essas 18 fraldas dessa daqui. Descartada. Aí o sabonete. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Sabonete. E... Dois pacotinhos desses de gase. Pra limpar o umbigo. Aí um lenço. Um umedecido. Desse de 48 unidades. Toalhinhas. Aí eu vou levar uma contonete também. Que é pra limpar o umbigo. Aí uma colônia. E a escovinha. E a escovinha. E a escovinha. O álcool 70. Pra limpar o umbigo também. Um talco. Comprei desse da Granado. A pomada de açúcar. A pomada de açúcar. E a chupeta. Aí eu vou comprar ainda um negocinho de colocar a chupeta dentro. Um pente. E uma chupinha. E o pente, gente. Que eu não sei se vai nascer careca ou com cabelo. Eu vou levando os dois. Agora eu vou colocar tudo dentro da bolsa. Organizado. E é isso. De higiene que eu vou levando. Produtos de higiene. Acho que não tá faltando nada. Eu não vou levar algodão, gente. Eu comprei algodão também. Mas eu não vou levar algodão. Porque lá no hospital eles dão também. Eu vou levar só a gás. Por precaução, né? Pronto, gente. Essas são as malas. Falta colocar um laço desse daqui, ó. Que tem aqui. Que caiu, né? Aí falta colar. E aqui nesse bolso da tinta. Como eu já falei pra vocês. Eu coloquei os... As ultrassom. O exame. Cartando. Do pré-natal. Que tá aqui. O lado tá ligado. O cartão. E falta colocar o... Cartão da vacina. Da... Da vacina, né? Que eu tomei. Da Covid. Falta colocar aí também. E é isso, gente. Pronto, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver faltando alguma coisa. Vocês acham que... É específico colocar alguma coisa. Vocês comentem aí embaixo. Pra mim... Tá levando, né? E... Espero que vocês tenham gostado. Foi isso. É... Vou encerrar pra vocês agora o vídeo. Eita com vocês agora o vídeo, né? E deixe seu comentário. Compartilhem com mais amigos e familiares. Se gostou, já deixa o like. Inscreve o canal. Ative o sininho de notificações. Para ser notificado dos próximos vídeos. E é isso. E é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí... E aí... E aí... E aí...